Deus Fiat Deus que cumpre tudo o que prometeu E ainda que eu não vejo acontecer Seu tempo é perfeito, eu posso crer Ah, eu posso crer Deus de amor Bondade e misericórdia seguem Aqueles que confiam no Senhor No vale ou na montanha Eu posso crer Ah, eu posso crer E se eu passar No fogo não vou me queimar Nas águas não vou me afogar Pois estás comigo Eu posso descansar És meu refúgio e proteção O Deus na minha salvação Tu estás comigo Eu posso descansar Oh, 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 oh Eu posso crer, eu posso crer Eu já dou vontade de ser igual já seguem Aqueles que confiam no Senhor No vale ou na montanha eu posso crer Eu posso crer que se eu passar O fogo não vou me temar Nas águas não vou avogar Tu estás comigo, eu posso descansar Nas meu refúgio e proteção O Deus da minha salvação Tu estás comigo, eu posso descansar Em Ti, Deus do céu Eu posso descansar Emmanuel Deus bem perto Não estás longe Emmanuel Deus conosco Deus tão grande, tão grande Emmanuel Deus bem perto Deus não Não estás longe Emmanuel Deus como estou Deus tão grande Que se eu passar O fogo não me queimar Nas águas não É da sua mão se estrigar Pois estás comigo Eu posso descansar Em Ti, em Ti, meu Deus Eu posso descansar Eu posso descansar Em Teus braços de amor Eu posso descansar Deus fiel Deus fiel Eu posso descansar Eu posso descansar Eu posso descansar Eu posso descansar Obrigado.